O que é que eu levo? Bom dia, graças a Deus, hoje eu vou ter uma boa vinda, olha o tanto de coisa que você pegou, vão ali pra nós acertar? Não, moço, você pegou, tá certinho aí, ó, pra levar? Eu tô devolvendo. Não vão ali pra você pagar, moço? Ô moço, eu vou pular de novo, aqui eu tô devolvendo tudo, ó, aqui sua cesta, porque eu cheguei aqui, eu não tenho costume de fazer uma coisa dessa não, dona. Aí eu não tenho costume, dona, e eu cheguei, eu tava precisando das coisas aí, não tinha ninguém, né? Ô moço, isso é muito errado, moço, mas se você estiver precisando, pode pegar. Não preciso contar pra ninguém, não, eu vou sair. Se você estiver precisando, pode pegar, depois você paga. Ô dona, só vai fazer isso pra mim, agora eu já vou, porque eu, assim, um... Eu tô querendo, é... Ô meu Deus, é só esse quiabo aqui, ó, eu tô com mais, amor, e Deus é que te ajude, tchau. Amém, tchau.